Olha, eu faço televisão desde janeiro de 51. Fui a primeira atriz contratada de TV. Eu comecei como operador de som na rádio Tupi de São Paulo. Em 1951 fizemos a primeira novela, Sua Vida Me Pertence. Foi lá que teve o primeiro beijo, o primeiro tudo, foi a primeira novela. Foi o primeiro personagem que eu fiz, um bandido. Eu fiz duas novelas, ou três, do Nelson Rodrigues, na TV Rio. E a partir daí fiz novela, muita novela. Aqui na Globo, a primeira novela que eu fiz foi do Manuel Carlos. Eu adorei fazer o Bem Amado, o Zeca Diabo, o Sinzinho, não. Tenho sido bandido até hoje, estou certo ou estou errado? Foram novelas históricas. Não é só a informação de um sentimento. É viver o sentimento. O que você tem? Eu, você tem que sair. Então, tudo mas. É viver o sentimento.